MÚSICA MÚSICA Um ótimo dia para você que acompanha mais um Outra Idade. Em nome da Ultrafarma, está no coração da gente. Muito obrigado, Alcine Oliveira, por esse espaço fantástico. Levando informações preciosas para você na área de saúde, na área de previdência. Daqui a pouco a doutora Patrícia Evangelista vai estar com a gente aqui, falando sobre previdência, respondendo perguntas que são enviadas para carlosmalho.com.br. Você também pode mandar a sua dúvida em relação à saúde, pode mandar para a gente aqui também, carlosmalho.com.br. A gente passa para os nossos especialistas. Porque você sabe que nós temos o Guia de Saúde Popular? Esse Guia de Saúde Popular está à sua disposição nas lojas da Ultrafarma. É gratuito, você não paga absolutamente nada? Não, não, não paga nada não. Então, chega lá, olha só, você tem o Guia, são mais de 80 páginas aqui, onde você vai aprender um montão de coisa que você tem direito. E às vezes nem sonha que tem direito. É interessante, não é? Está aqui, o Cidio de Oliveira na contracapa. Está no coração da gente, aquele gesto específico do nosso Cidio de Oliveira. Se você pedir medicamento em qualquer lugar do Brasil, o medicamento vai, o Guia vai junto. Ah, ele vai juntinho lá, junto com o medicamento, para que você possa ter, né, esse anjo da guarda. Eu costumo brincar aqui com as assistentes sociais que vêm aqui, com os médicos, com os especialistas, equipe do Guia de Saúde Popular, não é? Então, olha só, não pega esta oportunidade. Além disso, você tem o site www.guiasaudepopular.com.br. Lá tem os especialistas, aqueles que desenvolveram esse guia fantástico, o Eduardo Carvalho, o doutor Fábio Freire, o doutor Alberto Germano. E além dessa equipe sensacional, tem também os colaboradores. Eu estou com uma colaboradora hoje, que vai participar, fazendo o free strike com a gente. Vou falar também para a nossa alegria, senão ela vai ficar... Por que você falou para ontem e para mim você não fala? Para a nossa alegria. A Maria Gomes está aqui com a gente, assistente social. Aliás, a gente está aprendendo aqui a valorizar o trabalho dessas anjas da guarda, que são as nossas assistentes sociais. Tudo bem, Maria? Prazer em ter você aqui, viu? Tudo bem, muito obrigada. Olha aí, Maria vai também dar informações importantíssimas relacionadas com toda essa questão, né? Essa questão, a Maria cuida de uma parte muito legal. Ela cuida da parte da criança e do adolescente. Então, criança e adolescente, sempre tem algumas coisas que surgem aí que você fica, poxa vida, o que eu faço? Tem um caso aqui, que foi mandado para ela, de uma pessoa que não quis se identificar. E ela mandou aqui, você quer ver? Ela não se identificou, mas a gente... Ela tem aqui, olha só o que ela mandou aqui. Tenho desconfiado que minha vizinha bate muito na filha. Posso acionar o conselho, o conselho tutelar a que ela se refere, mesmo sem ter certeza? Olha só, até onde as nossas assistentes sociais podem ir. Evidentemente, cada uma relacionada com o seu setor. E o setor dela é o setor da criança e do adolescente. A gente sabe que tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí, já está há muitos anos, inclusive, procurando trazer regras específicas para a criança e para o adolescente. E aí, Maria, numa situação como essa, que eu creio que no Brasil inteiro está cheio de gente que escuta a criança chorar, pô, uma pera, está chorando muito essa criança, está apanhando, escuta a mãe gritar, enfim. O que que isso pode acontecer? Quais são as providências que podem ser tomadas? Maria, e aí? Então, na realidade, não só pode como deve. A denúncia no conselho tutelar, o acionamento dele, não precisa a comprovação, você não precisa ver. Mas você desconfiando, você aciona e o conselho tutelar é quem vai fazer a averiguação. Não tem como a gente falar do conselho sem falar um pouquinho do ECA, como você mesmo falou, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é super jovem, ele surgiu. Ele foi criado em 1990. E é lei, né? É uma lei que garante os direitos. Porque antes dele, as crianças eram vistas só como... Só como pessoas que estavam submetidas aos adultos. Então existia o Código de Menores. No seu da família. É como se fosse direito deles, né? É. É que nem o Guia de Saúde Popular, só que direito específico delas, né? Crianças e adolescentes. Isso. E aí o ECA veio garantir esses direitos, como saúde, educação, segurança, até mesmo direito de brincar, de ser criança. Então o ECA fala sobre trabalho infantil e diversos outros direitos. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo. Então ele não obedece diretamente a Prefeitura, o Ministério Público. Ele é parceiro, na verdade. Ele obedece os conselhos municipais, do direito da criança e do adolescente, estaduais e, por fim, o federal. Então é o Conselho Nacional que cria as portarias, que regulamenta todo o conselho, determina a quantidade de conselheiros, quantos conselhos deve ter no município, esse tipo de coisa. Então assim, acionar o conselho não significa necessariamente que o conselho vai lá e simplesmente tira a criança. Na verdade tem toda uma intervenção, os conselhos conversam com a família, esse tipo de coisa. Quer dizer, nesse caso, se ela fizer a denúncia, ela pode procurar o conselho tutelar da cidade dela, no caso. Ela pode procurar diretamente. Ou mais próximo, enfim. Isso, ela pode procurar diretamente o conselho tutelar ou se ela não quiser se expor, por exemplo, ela pode ligar no DISC-100. É isso que eu ia te perguntar. Que é um número ligado à Secretaria dos Direitos Humanos, lá em Brasília. E aí eles, esse DISC-100, ele é responsável por violações de direitos, por violência contra crianças. E é 100 mesmo o número? Isso. 100? 100. Qualquer lugar, o telefone, o DISC-100, você vai sair, você vai cair lá no DISC-100. Isso, e aí ele é sigiloso e eles encaminham para o conselho tutelar responsável. Quer dizer, nesse caso aí, o conselho tutelar, como você falou, ele tem o direito e tem também, no caso, a autorização para interferir no caso, para ir na casa, para investigar, para chamar a mãe, chamar o pai. Escuta, essa denúncia aqui e tal, é tudo isso. E aí ele faz diálogo, aconselha, a família tenta trabalhar ali para que essa criança não precise sair da casa. Porque a prioridade do ECA é o vínculo familiar ser mantido. Mantido. Então, assim, são feitas conversas, trabalhos em grupo, esse tipo de coisa. Se não resolver, aí sim é passado para a questão judicial. Então, o próprio conselho faz uma denúncia na vara da infância e aí vai para os outros órgãos. Olha, você sabe que é uma questão muito interessante que a gente está tocando, porque tem até uma história aí, recentemente o pessoal falava da lei da palmada, que não pode mais bater nas crianças. Ah, se eu bater... Você sabe que tem filho falando hoje o seguinte, se você ameaça bater, fala assim, ah, ameaça que eu te denuncio. Falando para pai e para mãe. Tem filho que eu conheço que eu sei que tem. Então, é complicado, quer dizer. Então, é um negócio muito tênue. Quer dizer, um tapinha, você é pai, você é mãe, evidentemente que você tem o direito de educar. Criança pisou na bola lá, você vai lá dar um tapa na mão, dá uma repressão um pouco mais forte. É evidente que tudo isso é permitido. Agora, não pode, é exagero, né, Maria? É. Que nesse caso, para ter denúncia, é porque evidentemente deve estar havendo algum exagero. E o que você falou é importante, quer dizer, o conselho tutelar, ele pode chegar, ele vai investigar, mas ele também, se ele constatar que realmente o maltrato está acontecendo, ele pode também tirar a criança, né? Sim. Por isso que é o conselho tutelar, quer dizer, a tutela passa a ser do Estado, né? Tem hora que o Estado aí, no sentido geral, né? Tanto o país, município, como o próprio Estado mesmo, né? Exatamente. E aí ele constatando essa violência, há uma reunião entre os conselheiros, porque o conselheiro é composto por cinco conselheiros, então no mínimo três tem que concordar pelo abrigamento da criança. Cada conselho são cinco conselheiros. Isso. Cada local lá, por exemplo, tem lá o município, tem lá o conselho tutelar, então lá são cinco conselheiros. Tem que ter cinco conselheiros. E é isso em nível nacional. Isso em nível nacional. Em nível nacional. Exatamente. E aí é legal isso que você falou, porque existe todo um trabalho, inclusive, em votação, né? Exatamente. Existe a votação a cada quatro anos. Quer dizer, esse caso... Não, mas aí eu estou dizendo votação de caso a caso, quer dizer, cada caso é analisado, é avaliado, e para se tomar uma decisão, prevalece a votação. Por isso são cinco. Isso. Quer dizer, não empata. Não empata nunca, né? Aí eles optam pelo abrigamento da criança e nessa discussão tem que ter o argumento, comprovar que essa criança estava em situação de maus tratos. E aí eles vão verificar quais são, se é necessário fazer corpo de delito, esse tipo de coisa. E muitas vezes, muitas vezes também, tem uma questão importante ligada, a gente sabe, à questão dos vícios, né? Então, alcoolismo, né? Pai que bebe, muitas vezes, chega bêbado em casa, sai batendo em todo mundo, bate. Criança, muitas vezes. E isso também é muito levado em consideração, né? Até esse aconselhamento... Poxa vida, o que acontece aqui, o problema é que o pai aqui, no caso, ou a mãe, não sei, bebe demais. Então, tem que parar com isso. Quer dizer, até isso o conselho também consegue investigar e consegue tentar resolver, né? É porque, assim, a gente tem o costume de ver a violência só como agressão física e não necessariamente. Expor a criança, brigas constantes entre o casal, agressão entre outros, até mesmo, por exemplo, presenciar o pai constantemente, chegar alcoolizado, você está colocando essa criança em vulnerabilidade. Quer dizer, a própria questão de você... Olha, você tocou num ponto fundamental, porque a própria questão... Não precisa bater, mas o próprio fato da criança estar sendo criada num ambiente onde o pai chega bêbado, bate na mãe. Não precisa bater na criança, bate na esposa. E aí tem uma, duas, três crianças, enfim, que estão lá assistindo essa cena. Quer dizer, isso também é o... Porque psicologicamente a criança fica abalada. Sim. Então, também é caso de denúncia o conselho tutelar. Também é caso de denúncia. Uma vez existente criança na casa, o conselho tutelar pode ser acionado. Criança e adolescente. E adolescente. Entendendo que criança é de zero até 12 anos incompletos e o adolescente é de 12 até 18 incompletos. Ah, tá. Isso é legal o que você falou. Repete. Criança é de zero... A criança é de zero até 12 anos incompletos. Incompletos, tá. Completou 12 anos, já passa a ser adolescente. Tá. Aí o adolescente é de 12 até os 18 anos incompletos. Completou 18, aí já sai dessa classificação. Ah, tá. Então é importante isso, hein? Isso. Importante isso porque muita gente confunde, muita gente não sabe. Essa informação é preciosa, viu, Maria? Porque muita gente confunde. Ah, mas tá com 13 anos. Não, 13 anos já é adolescente, então. Já é adolescente. A partir de 12 já é adolescente. Já é adolescente. Até 11 anos, 11 meses, né? 11 meses e 29 dias. Vai, vamos dizer que o mês tem 30 dias. Ou 30 dias se o mês tiver 31, né? Isso. Então, a pessoa ainda é considerada criança. E ainda é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir dos 18 anos, aí já o Estatuto, ele deixa de... A criança não tá dentro do Estatuto mais. A criança não. Aí no caso já é o adolescente. Ela tá quase adulto também, né? Salva algumas situações em que é considerada até os 21 anos. Aí são questões de deficiência intelectual, paralisia cerebral, esse tipo de coisa. Aí é considerada até os 21. Aí vai da questão da maioridade, né? A pessoa passa a ser maior de idade com 18, normalmente, mas se tiver qualquer deficiência, qualquer problema, tem casos que a pessoa passa a maioridade somente aos 21. E aí o ECA, ele... Aí já entra código civil, já entra um monte de outras coisas importantes, né? Exato. E tem muita denúncia pela sua experiência, como essa, por exemplo, que a gente recebeu? O Disque 100, ele foi criado justamente sem para ficar mais fácil para a própria criança conseguir denunciar. Então você tem casos de criança que liga lá na secretaria denunciando. Em hospital, mais precisamente, que é onde eu atuo, na verdade você não tem a denúncia. Nós, assistentes sociais e o psicólogo, somos chamados pela equipe médica quando há uma suspeita. Então é a equipe médica que chama a equipe do serviço social e da psicologia para fazer esse levantamento. A gente tem várias estratégias, seja abordagem direta da família ou da criança, até mesmo utilizando o lúdico, que é a brinquedoteca nos hospitais. Tendo essa constatação, então é o serviço social que faz o acionamento do conselho tutelar. Então nós acionamos ele por meio de e-mails ou fax e aí é o conselho tutelar que vai trabalhar esse caso melhor. Olha, quero te agradecer muito. Você quer deixar o teu contato, o teu e-mail? Eu que agradeço. Porque você é colaboradora do Guia Saúde Popular, claro, a gente sabe, a gente inclusive agradece essa sua colaboração que é preciosa. Quer deixar o teu e-mail? Posso deixar. É o assiste, de assistente, assistessocial.maria.gmail.com Assiste com T mudo, né? Isso. Está aparecendo aí o A-S-S-I-S-T, mudo, assistessocial.maria.gmail.com Está aqui. Agradeço demais sua participação. Eu que agradeço o convite. Eu estou com uma dúvida sobre eleição desse conselho tutelar. Vamos fazer o seguinte.